Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Pratileira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, que está sempre falando a respeito de todas as novas tecnologias que estão ofertadas pela indústria brasileira, indústria internacional também, presentes aqui no Brasil, e quem traz produtos também lá de fora para vender aqui. Para vender para quem? Para vender para o lavrador, para vender para o pecuarista, para que ele cada vez mais tenha produtividade crescente, consiga pôr mais dinheiro no bolso e consiga ajudar a comunidade, a sociedade onde ele está em seguida a crescer. Economia boa, economia próspera, economia de muitos negócios que, graças a Deus, já fazem claro que o negócio é responsável por quase, quase 28% do produto interno bruto e avançando. Estamos vindo de uma super safra, estamos caminhando com a perspectiva de uma safra espetacular e, quiçá, chegar no número mágico de 300 milhões de toneladas de grãos. E para falar de sucessão, para falar de tecnologia nova, tecnologias que não param de surgir, se aperfeiçoar, é que eu trouxe aqui de novo um dos sócios aqui do Papo de Prateleira, que é o Sérgio Lívia Almeida, que é o gerente técnico de regulamentação da PHC Brasil, que é a Plant Health Care. Tudo bom, Sérgio? Bem-vindo aqui novamente ao Papo de Prateleira, rapaz. Obrigado, Ulisses. Tudo em ordem, sim. Espero que esteja tudo bem por aí também. Não, está tudo bem, graças a Deus. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu sempre gosto muito, porque eu acho o nome dessa empresa o máximo, meu Sérgio. Eu tenho a maior inveja de publicitário, porque eles têm umas sacadas muito legais e eu não tenho nenhum. Eu fui jornalista para ter sacadas, não é muito fácil, não. E Plant Health Care é demais. Esse nome aí tem que dar um prêmio para quem criou esse nome, né, rapaz? Cuidados com a saúde da planta, realmente. Exatamente. Focado exatamente numa planta sadia, consequentemente mais produtiva. Realmente é um bom nome mesmo. Não, e é legal que é o nome da empresa que hoje significa, hoje é o símbolo, hoje é o sinônimo de tudo que todas as empresas, as empresas concorrentes aí do Sérgio estão fazendo, que é olhar para a planta, olhar para a saúde máxima dessa planta, a expressão máxima dela fazendo o quê? Dando a ela nutrição e protegendo essa planta, dos agentes aí que existem no campo, no meio ambiente, e que vão tentar se nutrir da planta, porque a vida é assim mesmo. E é para falar de uma tecnologia maravilhosa que ajuda nessa saúde da planta. Ou, Sérgio, vou te contar uma coisa, a Saúl já veio para chegar, para ficar, e agora está ganhando cada vez mais roupagem nova, né? Com certeza, com certeza. E como é que é isso, então? A Saúl que foi lançado lá, ela para proteger a planta, e agora está com novos registros que foram aprovados recentemente, notícia nozinha, né, Sérgio? Exatamente. Nós tivemos, inclusive, uma grata surpresa. Eu já até havia comentado com você que nós estamos pesquisando... Exatamente. Você falou muito rapidinho, viu, Sérgio? Hoje fala mais. Não, claro. Nós, inicialmente, havíamos submetido o registro do produto para controle de ferrugem asiática da soja, né? Isso. Ele foi registrado aqui no Brasil como fungicida, mas é um produto que atua no sistema de defesa da planta, no sistema imune da planta, né? Exatamente. Então, ele é um fungicida indireto. Ele faz com que a planta se defenda contra ataques fúrgicos de uma maneira geral. Eu já havia adiantado que nós havíamos notado que, além de ferrugem, ele também estava atuando em outras três doenças folhares em soja. E nós compilamos as informações técnicas desde a última vez que nós conversamos, submetemos o registro e nós tivemos a aprovação do Ministério da Agricultura agora para extensão de uso do produto para manchas folhares em soja. Então, basicamente, nós temos agora mancha parda, mancha alvo e mancha de cercóspora dentro do nosso registro. Então, consequentemente, agora são quatro doenças cobertas pelo Saori na rotulagem do produto. O que deixa um espectro bem grande de abordagem protetiva para a planta para o cara que está plantando a soja nas meias. Não, exatamente. E, assim, o que é legal dessa tecnologia, o que mais me atrai nela, é que como é um produto que atua de uma maneira geral na planta, ou seja, ele ativa o sistema imune da planta, é como se fosse uma vacina. Nós até comentamos a respeito disso, né? É, fortifica o organismo para combater os agentes que fazem mal, né? Exatamente. Então, assim, nós já esperávamos que nós poderíamos incluir outras doenças no rótulo, né? Nós incluímos essas três novas doenças, mas, necessariamente, ele não está restringido a essas doenças. Na verdade, ele deixa a planta sadia desde o início do ciclo, porque ele é aplicado em tratamento de sementes. Sim. E é isso que é a parte interessante... Que é outra revolução, né, Sérgio? Sim, é uma quebra de paradigma. É uma tecnologia que, quando você aplica na semente, ela protege a soja desde o início, até o final do ciclo, digamos assim. Mas não é que o produto esteja lá. A própria planta se defende até o final do ciclo dela. E, por ser mais sadia, ela termina produzindo mais. Inclusive, me ocorreu aqui agora, da última vez que nós conversamos, nós fazemos os ensaios de campo que nós estamos fazendo. Exatamente, é. Nessa última faca... Se tem um bicho tinhoso, é pesquisador nessa área de tecnologia agrícola, né, Sérgio? Ele tem lá uma molécula, ele fica olhando para ela sem parar, ano após ano, para ver no que mais pode ajudar, né? Ah, precisa, porque se a gente não olhar, o produtor vai fazer isso depois, né? Então, melhor a gente já ter visto antes. Então, e nesses ensaios que nós fizemos, além de nós termos comprovado esse efeito, né, no decréscimo, na diminuição de doenças de uma maneira geral, nós confirmamos realmente num número muito maior de ensaios, a gente está falando de 90 ensaios que nós conseguimos compilar, né? Fizemos mais de 100 campos, mas conseguimos compilar mais ou menos uns 90 ensaios. Nós tivemos 7,1% a mais de produtividade na soja. Então, você imagina um produto que é aplicado no tratamento de semente para manejo de doenças foliares entregar 7,1% a mais de produtividade. E eu estou falando de 7,1% porque é coisa de pesquisador, né? O Rodrigo, que já participou aqui com você de outras ocasiões, ele me mataria por isso. Arredonda para 7, para as pessoas, né? Como é que se diz? Memorizarem o número melhor. Mas você sabe... O Sérgio, você sabe que eu costumo não arredondar, para menos não. Sabe por quê? E é uma coisa que eu acho bacana de reforçar, que é assim. Às vezes a pessoa ouve um número desse, primeiro lugar que assolja um produto caro, valorizado no mercado internacional. 7% numa safra de um produtor, você imagina, tem grandes agropecuários que tem áreas enormes de soja. Se você falar em 7%, você está falando num ganho adicional espetacular. E outra coisa, ele trabalha com um manejo completo em várias outras áreas, e não das tecnologias da PHC, e que ele vai tendo também adicionais de produtividade. Quer dizer, na hora que soma isso, dá um dinheiro que não é pequeno, né? É, exatamente. E o objetivo dessas novas tecnologias é exatamente esse, né? Propiciar ao agricultor uma produtividade maior, porque ele tenha, ele rompa o que nós usamos também como logo da Plant Health Care, rompa as barreiras de produtividade. Perfeito. Só mudando, adicionando novas tecnologias é que o produtor vai conseguir fazer isso, né? Conseguir aproveitar melhor a produtividade que a planta pode expressar. Perfeito. Então, esse é o grande desafio que nós temos, né? Antes de eu falar um pouquinho aí do que eu acho que você ia falar, que era a respeito de campo aí para outras culturas, a partir da mesma tecnologia, eu queria saber de você, que é da área, qual é a expectativa aí, principalmente com os novos registros, com a safra de soja, que vão começar a jogar as primeiras sementes daqui a pouquinho, né, Sérgio? Sim, olha, a primeira coisa, clima. Nós estamos com uma previsão de entrar com clima seco, né? No início da safra. E isso pode prejudicar, inclusive, o plantio de uma maneira geral. E isso é importante salientar, porque, assim, cada vez mais, assim como acontece na Europa, essa semana, inclusive, foi parte de matéria jornalística, na televisão, né? Com o excesso de calor que eles estão enfrentando. Sim, sim. É com isso mais recorde. Sim, exatamente. Mais de 40 graus lá na Espanha, na Inglaterra, aliás, né? Eles nunca tiveram isso antes. Então, mais do que nunca, esses estresses climáticos, eles vão afetar a produtividade também. Então, assim, não só, o agricultor não só deve manter a preocupação que ele tem com os estresses causados por doenças em geral, mas também se proteger contra esses estresses bióticos, porque eles vão, cada vez mais, influenciar a produtividade de uma maneira geral. E tem que se preparar, porque vão ocorrer, né, Sérgio? Sim, não tem jeito. É uma tendência, independente de ser causada ou não causada pelo ser humano, porque existem duas correntes muito fortes. Exatamente o que eu penso. É, a gente tem que se preparar para ela, não tem outro jeito, né? Então, para essa próxima safra, eu tomaria um pouco mais de cuidado com esse gerenciamento das condições microclimáticas do plantio. Mas que, com certeza... Em resumo, você está falando assim, começa do começo. Começa com a semente tratada bonitinha com o salório, né? Sem dúvida. O custo de uma semente, da genética que está depositada naquela semente, que pode expressar uma produtividade maior também, né? Ele é muito maior. Então, ela tem que ser valorizada. E aí, mais aí... Foi por isso que, inclusive, nós investimos no tratamento de semente, né? Exatamente por conta dessa tendência da pessoa ter uma melhor germinação, ainda que em condições de estresse, como eu estou mencionando, né? Ter o maior vigor da planta durante o crescimento e, eventualmente, saúde do início ao fim do ciclo da soja, no caso, né? Essa seria a minha visão para essa próxima safra de soja, no caso. Em geral, nossa safra de verão, em geral, né? Então, perfeito. Eu queria aproveitar que você falou, no finalzinho da sua resposta, você falou em relação ao ciclo total. E tem uma informação que eu achei bacana que estava nesse material que xangou quando da aprovação e dos novos registros e que eu publiquei no site agorrevenda.com.br, que é assim, a questão do ataque dessas manchas e de ataques aí e aparecimento de doença foliar ao longo do ciclo inteiro da cultura, que é o que você falou no finalzinho da resposta. Quer dizer, é uma atenção que começou lá com a semente tratada, com saora, e tem que ir até o final. Não dá para desgrudar o olho, seja... E não é mais o olho nem do agricultor, ainda bem para isso que tem tecnologia, é o olho do drone, é o olho da fotografia para o satélite e acompanhar, porque tem bichinho querendo destruir a soja do cara, né? É verdade. E uma das razões pela qual a soja vai produzir, mais ou menos, é você conseguir manter a folha inferior, a do bacheiro da soja, presa ainda na folha, com saúde, para continuar alimentando a planta para a formação de vagens de uma maneira de saúde. Ah, que legal. Quanto mais... Por isso que é importante você ter um ciclo sadio, né? Quanto mais você segura essas folhas, elas contribuem com a nutrição da planta, com a fotossíntese, com a incorporação de fotoassimiláveis na planta, nutrientes, mais você vai ter uma produtividade posterior. Por isso é que, mesmo no caso do Saori, que atua como uma vacina na planta, mesmo numa planta bem alimentada ela vai produzir mais, ou uma planta alimentada mais ou menos ela vai produzir mais, de qualquer maneira, porque você está adicionando a ela um estado de saúde que antes ela não tinha, né? Perfeito. Então, assim, é importante você manter durante todo o ciclo essas características para garantir a produtividade ao final. Maravilha. E que é para, na verdade, arredondar numa poesia maravilhosa, que eu acho uma frase sensacional, né? Que o Sérgio está falando a respeito da folha na parte de baixo, por causa do quê? Por causa de fotossíntese, né? É luz do sol que a folha traga e traduz, né? É isso, em resumo, que a planta boa que vai ser produtiva faz na lavoura, né? Exatamente. Ô, Sérgio, fala uma coisa. Ah, desculpa, vamos lá. Não, não, não. Fica à vontade. Não, eu ia te falar aqui para você falar, porque, assim, a gente começou falando de tecnologia, falando do trabalho de pesquisa que não para, né? E do olhar do pesquisador de empresas aí globais. Gente, como a PHC aqui, presente aqui no Brasil, o Sérgio me conviste para falar bobagem desde 2015, é uma empresa especializada em bioinsumos. O que que ela faz? Ela faz o que o nome dela traduz. Ela cuida da saúde da planta, tá? E sempre trabalhando em nome do quê? Em nome da renda para o produtor e em nome da qualidade da produção e do meio ambiente. Falando em Saori, vieram os novos registros e tem a possibilidade, assim, do que tem lá no núcleo dessa tecnologia de servir a outras culturas brasileiras. Exatamente. E era esse ponto que eu ia realmente chegar quando nós estávamos conversando, né? Assim como spoiler, tá? Para o nosso próximo bate-papo, nós agora vamos submeter o registro do Saori, né? Para a aplicação foliar em cana de açúcar para o manejo de reúgem alarujada da cana. Então, assim, vai ser um outro uso dele, porque o Saori também não precisa necessariamente ser aplicado em tratamento de sementes. Ele pode ser aplicado foliar. Perfeito. Dependendo do manejo da doença. Exatamente. Então, nós vamos submeter agora o registro para a cana de açúcar, para a aplicação foliar e manejo de ferrugem alarujada da cana de açúcar. E nós também já tivemos, nessa última safra, nossos primeiros resultados com o manejo de doenças em algodão e em milho. E foram bons? Então, no algodão em particular, eles chamaram tanto a atenção da gente que nós estamos levando esse trabalho para o congresso de soja, de algodão, que vai acontecer agora. Ah, que vai acontecer, né? Exatamente. Exatamente. Em agosto, né? Então, eu não vou adiantar aqui os resultados, mas eu posso dizer que eles foram muito positivos, não só para a ramulária, como também para a mancha-alvo em algodão, que são duas importantes doenças do algodão, no caso. Inclusive, a própria mancha-alvo, na rotação de cultura com a soja, ela passa do algodão para a soja, né? Exato. fica um ataque cruzado, né, Sérgio? Exatamente. Então, assim, esse manejo, para a gente vai... Por que o algodão não chamou mais atenção? Porque, só para você ter uma ideia, o agricultor faz de sete a nove aplicativos. Ela é uma cultura muito delicada, especial, né, Sérgio? É, exatamente. Então, assim, é uma tecnologia que também, em tratamento de semente, vai adicionar esse fator de saúde que nós estamos vendo na soja a cultura do algodão posteriormente. Pelo menos, é a nossa expectativa. Os resultados são ainda preliminares, são os primeiros resultados, como eu comentei, que nós estamos recebendo. Perfeito. Isso faz parte do... Exatamente, mas eles são muito animadores, né? E da mesma forma com o milho. Com o milho, nós tivemos em tratamento de sementes, um bom efeito em cercóspora e em mancha de fosféria também. Perfeito. E são duas doenças também importantes na cultura do milho, né? Esses três que eu comentei com você, o tratamento de semente de algodão, o tratamento de semente de milho e o foliar de cana de açúcar, são moléculas do mesmo grupo, do mesmo grupo químico, o inatos. E, além disso, nós vamos trazer também, e nós já tivemos os primeiros resultados para isso, o produto para controle de nematóides, que é o PHC-68949, que já deu bons resultados para o controle de meloidógeno e de pratilencos em soja aqui no Brasil. Esse nós já temos informação suficiente para submeter o registro que vai ser o nosso próximo pedido de registro, provavelmente em setembro, depois que todos os dados forem compilados. Essas são as novidades. Não, mas deixa eu te falar ainda falando de registro, que é assim, você citou, gente, o Sérgio citou para mim um pouquinho antes de começar a gravação, a respeito do tempo que chamou atenção, que foi recorde para a aprovação, né, dos novos registros de Saori. Vocês estão com uma expectativa boa de rapidez por parte das autoridades também, quando ficar comprovado direitinho aí para fazer o lançamento? Sim, aliás, sim, estamos, como é que se diz, contando com esse programa do próprio Ministério da Agricultura, da Anvisa, de valorização dos bens sumos na agricultura brasileira. Exatamente contando com uma aprovação célere desse tipo de proteína, porque, na verdade, é um produto orgânico que se degrada no ambiente e não apresenta toxicidade para as pessoas que lidam com ele no campo. Perfeito. E trabalham com um modo de ação completamente diferente daqueles que já existem, complementando a ação dos fungicidas. Nós nunca, como eu comentei já anteriormente, recomendamos eles fora de um programa de manejo. Perfeito. Exatamente porque eles fazem parte... Sempre está envolvido o manejo integrado de pragas, né? Exatamente. E ajudando o agricultor, pelo menos, a ter o retorno sobre o investimento que ele fez, né? Ele compra o produto, aplica, e ele tem a contrapartida não só no controle de doenças, mas também no aumento de produtividade. Isso é importante, né? Perfeito. Ele vai se medir por isso posteriormente, né? Perfeito. Pela parte financeira também. Ou seja, o que eu acho é assim também do que você está falando que é assim, ninguém nunca, o setor pediu para as autoridades envolvidas, que são o MAPO, o Ministério da Agricultura, que é também a Anvisa, que é também o... O IBAMA. O IBAMA. Ninguém está pedindo. No caso de químico também, químico e biológico, ninguém está pedindo para que seja feita uma coisa às pressas e sem critério técnico, que é muito claro. O que está se pedindo é que não demore um tempo, o que não é necessário. Não é mesmo, segundo todos os pesquisadores que atuam na área, tem que ter um prazo que seja razoável. Sem dúvida. E a gente até entende os problemas que eles enfrentam com falta de pessoal, com excesso de pedidos. A nossa legislação, Ulisses, ela é uma das mais... É muito rigorosa, né? Nós somos independentes de avaliação do IPA, nós somos independentes de avaliação na Europa, nós temos o nosso próprio critério de avaliação. A indústria tem um critério hoje que é fantástico, é muito rigorosa. É, por quê? Porque ela tem que considerar todas essas legislações. Porque ela quer ver aprovada a molécula e o uso de a molécula. E com isso, os novos produtos também, e por isso é importante aquilo que você falou, mesmo que sejam produtos químicos, eles têm um perfil toxicológico e ambiental muito mais amistoso a todos, ao ambiente, às pessoas. Então, assim, eles devem ser valorizados exatamente por conta disso. Então, você tem razão. Nós temos que agradecer o fato deles priorizarem esse tipo de produto e torcer para que eles consigam se estruturar de uma maneira que façam essa análise de uma maneira mais célebre, né? Para todos, para o agricultor e para nós. Porque para o agricultor também é importante adotar uma nova tecnologia que dê menos problema para ele no meio ambiente ou mesmo no manejo de funcionários, né? Perfeito. Até porque todo mundo quer a mesma coisa, quer saúde, quer produção de alimento, de produto de saúde, de conforto para a população mundial. Ninguém quer o mal de ninguém. Todo mundo trabalha pela ciência e pelo conhecimento. E a indústria está cada vez mais fazendo o teste mais vigoroso de campo antes de entregar todos os resultados para as autoridades fazerem a sua análise e poderem aprovar ou não novas tecnologias. E o que você falou, Sérgio, no caso biológico, é muito legal, vem sendo feito um trabalho de aprovação também que está contento no prazo, tanto é que a explosão de penetração de produto biológico na agricultura brasileira é maravilhosa num uso combinado muito bacana com os químicos. Sem dúvida. Ulisses, nós somos exemplo de registro de bioinsumos no mundo todo. Que legal. E nós temos que valorizar essas coisas que são brasileiras. Isso é esforço nosso, dos técnicos no Brasil. E é por isso que é importante nós trabalharmos de uma maneira integrada. Todo mundo, um ajudando ao outro nos conhecimentos que tem. Então, Ibama na parte ambiental, Anvisa na parte toxicológica, agricultura na parte de eficácia, de retorno para o agricultor, de sustentabilidade do sistema agrícola. Nós estamos juntos nisso. A gente precisa se unir. Muitas vezes, ainda mais hoje em dia, não querendo falar em política, mas todo mundo meio um contra, um a favor. Não, a gente tem que trabalhar juntos para o melhor da população, para o melhor do agricultor. Exato. E é importante que exista uma conversa sobre isso, um diálogo sempre aberto entre todas as partes da sociedade. Então, é importante valorizar isso, valorizar aquilo que é brasileiro e aquilo que é bem feito. Isso é muito importante porque, independentemente de quem ocupe qualquer cargo público no Brasil, qualquer um, qualquer partido, qualquer grupo que atentar contra a rapidez e o aumento da produtividade do agronegócio brasileiro está tentando contra a saúde do mundo. Não é só do brasileiro, né? Contra a nossa própria sustentabilidade. Lógico. Então, assim, a gente precisa reconhecer essas novas tecnologias para suporte às necessidades que o mundo vê adiante de aumento de produtividade, né? Exato. E fazer a sociedade entender o que foi feito no agronegócio brasileiro nos últimos 50, 60 anos que é uma coisa de uma vida que não é normal, né? E é uma coisa que eu acho simplesmente absolutamente revolucionária. Ulisses, perfeito. Inclusive, ver aquilo que foi feito errado e foi corrigido posteriormente porque assim... Exato. A gente não acerta sempre, né? Claro. Mas a gente evolui nesses 50 anos, né? Então, o próprio manejo dos cultivos hoje em dia, ele preserva um solo, por exemplo, né? Que, aliás, é a próxima fronteira de desenvolvimento, né? Você ter um solo mais sadio para que você tenha uma planta bem alimentada, bem nutrida, bem sustentada para que cresça com maior potencial produtivo. Então, assim, são desenvolvimentos da ciência. Ela vai evoluindo com o tempo e não é criticar a tecnologia que era feita lá 50 anos atrás. Foi daquela época, era o que se conhecia na época. Claro. Essas são três coisas, viu, o Sérgio, aqui no nosso encerramento do papo prateleiro, antes de dar um tchau com esse papo super gostoso. Por isso que o Sérgio sempre vai voltar aqui pro papo prateleiro, que além de simpático, desse sorriso bonito, é um camarada que tem conhecimento, tem muita transmitir para o negócio brasileiro. Um é a frase do meu amigo, meu chefe, o Carlão, que é assim, muita gente reclama que tem muita coisa a ser feita no Brasil e que ele fala assim, ainda bem, você imagina se a gente estivesse num país onde não tivesse mais nada para fazer, mais nenhum solo para recuperar, mais nenhum porto para construir, a gente tem um monte, vamos correr atrás e vamos erguer. A outra coisa em relação a esse negócio de tecnologia e de aprender e seguir em frente, que é a frase lá do Jornal Ibede, que eu sempre repito que é um jornalista que já morreu e que era especializado na economia, ah, você conheceu então? Que ele falava assim, eu não sei... Era fã dele também, desculpa. Então você vai lembrar da frase, que é assim, eu não sei o que vem pela frente, mas que venha pela frente. Então quer dizer, vamos andar pela frente, né? E em terceiro, eu não me lembro o nome dela, é uma pessoa, uma velhinha super legal, uma bióloga especializada em ser vivo que está no solo e que está no ar de fazendas. Ela chegava lá e falava assim, olhava e falava assim, olha, eu vou olhar agora para os meus bilhões de amiguinhos que estão aqui dentro, aqui desse solo e desse ar aqui, nessa lavoura que vai ser plantada agora e falar assim, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar para o homem aqui ganhar dinheiro, vocês tudo vão ficar muito bem de saúde, fiquem tranquilos que vai ter espaço para todo mundo. ela brincava com a população aí de bilhões e bilhões de micro-organismos. A gente vai novamente participar de, depois da conquista do Cerrado Brasil, participar de uma revolução que é o quê? A gente tem muito solo degradado para a indústria brasileira, oferecer tecnologia e o produtor rural recuperar e tornar isso produtivo, seja com a área deixada pela intensificação com a pecuária ou seja por causa de passagem degradada mesmo, área que ainda não tem uma lavoura boa e de qualidade e a indústria vai, certamente, como esse exemplo da PHC, ajudar o agricultor nessa tarefa. É verdade. E essa velhinha que você falou, provavelmente, assim com todo respeito às outras velhinhas, mas essa deve ser a primaverde. A primaverde tinha um trabalho muito grande de manejo ecológico do solo também. É legal, né? É usar toda essa energia de se manter vivo e em conforto que todo ser vivo que está nesse planeta tem. E são bilhões e bilhões de bilhões e é possível sim. Enquanto esse planeta não acabar, vai demorar muito, uns 4,8 bilhões de anos. Isso é uma coisa do universo. Até lá, não vamos cuidar muito bem do que tem ali para conseguir levar, como eu já falei, conforto, saúde e alimento. Sérgio, superobrigado. Volto mais vezes aqui para conversar com o Sérgio Luiz de Almeida, o gerente técnico de regulamentação da PHC Brasil. É sempre um grande prazer. Ulisses, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e estamos à disposição, sim. Para mim também é um prazer conversar com você. Então, beleza. A gente vai trazer mais vezes o Sérgio aqui, sim. E eu ainda vou passar lá em Atibaia, o rei de Atibaia. Atibaia, né? Sim. É, porque eu me confundo com Itatiba, porque às vezes eu falo umas bobagens. E a gente vai, eu vou passar aí eu com o Cairão, se Deus quiser, para a gente tomar um café, mas pode deixar que eu aviso antes. Muito bem, serão sempre bem-vindos. Muito obrigado. Vocês acompanham essa conversa deliciosa e altamente informativa com o Sérgio Luiz de Almeida, que é o gerente lá de regulamentação da PHC Brasil, sempre falando a respeito do quê? De tecnologia e abraçando aí para se defender de grandes pragas conhecidíssimas há anos das culturas brasileiras, levando solução, o quê? Levando o Saori, levando novas soluções com base no Saori para as principais culturas como ele citou quer cana, quer algodão, quer milho e quer soja. Obrigado, Sérgio. Até a próxima, tá? Obrigado, Luiz. Um grande abraço. Tchau, tchau, meu querido. Outro grande. Tchau. Até logo. Obrigado. E aí Obrigado.